Obedeça a sua mãe. Um beijinho, por favor. Obrigado. Solomon Northup é um violinista de mão cheia. A sua generosidade é extraordinária. E o seu talento é inegável. Ele era um homem livre. Mas foi enganado, raptado e vendido como escravo. Eu sou um homem livre. Você é um escravo? Baseado numa história real, escrita por suas próprias mãos. Se quiser sobreviver, não conte que sabe ler e escrever. Eu vou te matar, seu negro! Doze Anos de Escravidão. Filme vencedor de três Oscars. Que direito você tem de possuir negros? Um homem faz o que quiser com o que é dele. Amanhã, depois do Altas Horas. Eu não vou cair no desespero. Vou continuar firme até a oportunidade de ser livre. Em Supercine. E aí E aí